Sejam todos muitos bem-vindos ao canal. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui um peixe bastante conhecido, a carpa. É um peixe muito bonito e eu vou falar das características desse peixe. Vem todos vocês comigo nesse vídeo. Muito obrigado, meus sinceros agradecimentos pela participação de todos vocês. Continue no vídeo até o final. A carpa é um tipo de peixe da família caracterizada por conter uma boca pequena e rodeada de barbilhões. Filamento gustativo é encontrado em cada lado que pode atingir até um metro de comprimento. Vejamos bem pessoal, esse peixe é nativo da água doce, mas a origem do mesmo é asiático. É isso mesmo que você ouviu, mas é especificamente da China e do Japão. Pensa você, se gostou do vídeo, compartilhe com todos. Ative o sininho pessoal, para vocês receberem as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.